Olá seja bem-vindo ao canal fatos desconhecidos eu sou Ivan Lima e você pode me encontrar aqui no canal todos os dias de segunda a segunda será sempre um prazer quando falamos sobre lugares mal-assombrados aqui no Brasil com certeza um dos primeiros que vem na cabeça das pessoas é o famoso edifício Joelma localizado na cidade de São Paulo e que hoje se chama edifício Praça da Bandeira mas você sabe exatamente qual é a história desse lugar você já ouviu falar dos detalhes do terrível incêndio que aconteceu no local e das lendas que rondam o edifício vem comigo que eu te conto a história do edifício Joelma que era do outro lado da praça do prédio que eu morava na época tem essas lembranças fortes em mim ainda o edifício Joelma ele foi projetado pelo arquiteto Salvador Candia na época ele já era um arquiteto respeitável Candia tinha estudado no exterior já tinha feito diversos projetos de prédios inclusive na cidade de São Paulo nascido em Mato Grosso do Sul mas criado em São Paulo ele fez parte de uma geração mais cosmopolita da arquitetura brasileira no final da década de 60 ele foi escolhido para projetar o edifício Joelma a obra começou em 1969 financiada pela Joelma S.A. importadora comercial e construtora para a época o edifício levava um dos mais modernos sistemas de incêndio na construção foi usado concreto armado com vedações externas de tijolos ocus cobertos por reboco e fachada em ladrilhos as janelas do edifício era de vidro em esquadrias de alumínio e a cobertura com telhas de cimento amianto sobre estrutura de madeira após três anos de construção o edifício Joelma finalmente foi inaugurado o subsolo e o térreo eram usados para guardar documentos enquanto do primeiro ao décimo andar ficava os estacionamentos já do décimo primeiro ao vigésimo quinto andar ficavam salas e escritórios esses andares eram divididos em duas torres a torre norte com vista para a Avenida 9 de julho e a torre sul que ficava com vista para a rua Santo Antônio logo após sua inauguração o edifício foi alugado para o extinto Banco Crefesul de investimentos na época foi considerado um edifício moderno e seguro durante cerca de dois anos as coisas funcionaram perfeitamente no edifício Joelma o enorme prédio comercial era o local em que centenas de trabalhadores frequentavam todos os dias mas no dia primeiro de fevereiro de 1974 por volta das 8 e 45 da manhã de uma sexta-feira a história do edifício Joelma mudou para sempre por causa de um pequeno curto circuito que aconteceu em um ar-condicionado no décimo segundo andar começou um incêndio que logo se espalhou pelo edifício um dos fatores que ajudou o fogo a se espalhar rapidamente foi que do décimo primeiro andar para cima o prédio estava cheio de escritórios isso significa que esses primeiros andares estavam repletos de divisórias com móveis de madeira pisos de carpete cortinas de tecido e forros de fibra sintética fazendo do local um ambiente perfeito para que o incêndio matasse dezenas de pessoas para completar o cenário de uma terrível tragédia no dia do incêndio havia cerca de 756 pessoas no local os sete primeiros andares de garagem não foram atingidos graças às portas de emergência o que permitiu que os 17 funcionários que estavam ali trabalhando se salvassem já os andares ocupados pelo banco Cref Sul esses foram fortemente atingidos pelo fogo e nesses andares trabalhavam cerca de 861 funcionários dos quais 600 já haviam chegado na hora que o incêndio começou além dos funcionários do banco havia também 71 pessoas que trabalhavam em uma empresa de limpeza que prestava serviço ao edifício Joelma quando o acidente aconteceu o código de obras do município de São Paulo em vigor era do ano de 1934 sendo assim é inegável que estava extremamente ultrapassado e consequentemente apesar de ser conhecido por ter um sistema de incêndio moderno o edifício Joelma era uma construção repleta de materiais inflamáveis o que ajudou a espalhar o fogo sem contar que não tinha saída de emergência o suficiente para que todas as pessoas evacuassem o local sem escadas de emergência havia apenas uma escada central para ser usada que rapidamente foi tomada pela fumaça algumas pessoas tentaram fugir pelo elevador que rapidamente também parou de funcionar em um deles 13 pessoas morreram carbonizadas a ponto de não serem reconhecidas com a escada tomada por fumaça e com os elevadores desligados muitas pessoas subiram até o terraço do prédio da esperança de serem resgatadas alguns helicópteros até tentaram pousar na parte superior do prédio mas não conseguiram pelo fato de não existir um L ponto por causa do trânsito da região o corpo de bombeiros só chegou ao local sete minutos depois da primeira chamada cerca de 1500 pessoas estiveram envolvidas no resgate entre bombeiros profissionais das forças de segurança e equipes de cinco diferentes hospitais estaduais a operação de resgate contou ainda com 14 helicópteros 39 viaturas do corpo de bombeiros e todas as ambulâncias da rede hospitalar infelizmente todo esse aparato de resgate não foi o suficiente para salvar as pessoas que estavam dentro do prédio em certo momento pessoas desesperadas já se atiravam do alto do edifício as cenas de pessoas penduradas em parapeitos ou se fossem jogando pelas janelas ficaram muito tempo na memória de quem presenciou essa tragédia inclusive eu o fogo só foi controlado por volta das 11 da manhã e por volta de uma hora da tarde todos os sobreviventes já haviam sido resgatados dos mais de 750 ocupantes do prédio 191 morreram e outros 300 ficaram feridos em 1972 dois anos antes do edifício joelma pegar fogo aconteceu um outro incêndio no edifício andraus só que nesse caso foram 16 mortos a tragédia poderia ter sido muito pior mas foi amenizada por causa de duas características havia escadas de emergência e um terraço na laje superior que foi capaz de suportar centenas de pessoas e o peso de um helicóptero que foi usado no resgate dos funcionários das várias empresas instaladas dos 32 andares se o edifício joelma tivesse a mesma estrutura é bem possível que menos pessoas tivessem morrido após o incêndio o edifício joelma ficou interditado por quatro anos a reinauguração aconteceu em setembro de 1978 e teve como destaque novos padrões de segurança chamado de novo joelma o prédio acabou sendo rebatizado nos anos 2000 como edifício praça da bandeira mas calma que a história do edifício joelma ainda não terminou pelo fácil do do edifício andraus ter passado por um incêndio em que houve menos vítimas surgiu a especulação de que o terreno onde o edifício joelma foi construído era amaldiçoado segundo essa lenda no passado o terreno teria sido um pelourinho onde eram executados escravos e criminosos a também relatos de funcionários filhos que afirmaram ter ouvido vozes além de presenciar fenômenos estranhos como faróis de carros acendendo sozinhos e aparição de espíritos durante as gravações do filme joelma vigésimo terceiro andar inspirado na obra de chico xavier dizem que um fotógrafo conseguiu capturar supostos rostos de espíritos no set de gravação outro fato interessante aqui em 1948 anos antes do prédio ser construído aconteceu um homicídio no terreno do local que ficou conhecido como crime do poço na ocasião um professor chamado paulo ferreira de 26 anos matou a própria mãe e as duas irmãs e as jogou em um poço perto do terreno quando a polícia achou e começou a cavar o poço paulo acabou tirando a própria vida há também uma história de uma digitadora chamada vou que marca valho dos santos ela foi uma das vítimas que trabalhava no vigésimo terceiro andar ao tentar sair do prédio ela foi impedida por outras pessoas que desesperadamente tentavam salvar suas vidas como é que essa história veio à tona bom o caso de volkmar ficou conhecido por causa de uma carta psicografada por chico xavier e publicada em um livro chamado somos seis lembra quando eu falei que 13 pessoas morreram dentro de um dos elevadores do prédio também existe uma lenda relacionada a essas vítimas os restos mortais dessas pessoas ficaram tão danificados e tão misturados pelo fogo que os corpos nunca foram identificados as cinzas acabaram sendo enterradas no cemitério São Pedro com a lápide as 13 almas reza lenda que tempos depois dos restos mortais terem sido enterrados o zelador do cemitério frequentemente escutava gritos de pessoas desesperadas vindo das sepulturas era como se as pessoas estivessem sendo queimadas vivas para tentar acabar com o sofrimento das 13 almas jogaram água nos túmulos e aparentemente os gritos nunca mais foram ouvidos até hoje muita gente visita o túmulo das 13 almas e atribui a elas alguns milagres em agradecimento quem visita o túmulo deixa um copo com água se essas histórias são reais ou não eu não posso te dizer com toda certeza pode ser que ocorreram tantas tragédias local onde o edifício Joelma foi construído por pura coincidência ou vai ver esse lugar está realmente amaldiçoado eu fico por aqui mas nos vemos logo mais no canal da fatos desconhecidos fica com Deus um grande abraço tchau